Oi, fãzada... Nossa senhora... Oi, fãzada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Tô louco, louco, louco de tanto ferver no final de semana, beber cerveja no tempo frio. Olha a situação que tá a minha voz. Eu tô parecendo aquelas mulher que fuma faz 30 anos. Ai, tô louco, tô parecendo aquela... a Narbello, gente do céu, tá demais. E pra completar o cargueiro, eu ainda peguei Conjuntivita. Olha aqui que tá meu zóio. Se vocês quiserem 3 dias de atestado, ó... Tá aqui, só passar no zóio de vocês. Eu saí vender lágrimas de Conjuntivita, querida. Pô, tudo pegando e passando no zóio pra pegar atestado. Mas, como que eu trabalho pro 6 e o 6 não me dá férias... Eu não posso ficar na atestado, né, fubá? Eu jamais ia deixar vocês aqui. E aproveitando também, que eu já tô meio japonês desse lado... Eu queria ficar linda, louca e japonesa. Mas só os japoneses do zóio só, não adianta. Aproveitar que eu tô meio japonês, fubá. Vim aqui hoje pra nós experimentar as comidas japonesas. Que eu comprei lá em Sorocaba, da loja da... Acho que é Daiso que chama. No shopping, fubá. Comprei lá no shopping as comidas japonesas. Que eu nunca vi na minha vida coisas indescritíveis. Trouxe aqui pra poder experimentar pro 6, fubá. Tomara que seja gostoso. Esperem aí pra vocês me verem experimentando. Pra juntar água na boca do 6. Antes de começar a experimentar, então se inscreva, fubá. Tô aqui, ó, rouco, doente, com o zóio e fizé. Fazendo um vídeo, vocês não vão se inscrever? Se inscreva, não seja coração peludo comigo. Pelo amor de Deus. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube. Ver que você gosta desse tipo de vídeo. Não vai deixar mais vídeo no celular de 6. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos experimentar. Primeiro, fubá, que eu quero experimentar é esses dois furikake. Que a outra vez que eu peguei, eu peguei de peixe, né? Eu adorei. Daí dessa vez eu peguei esse daqui que é sabor wasabi. Que eu gostei muito do Doritos de wasabi. Então eu imaginei que isso aqui pode ser gostoso. E peguei esse daqui que é sabor de ovo. Porque vocês escreveram pra mim que o de ovo é o mais gostoso de todos. Então eu peguei o de ovo também. Na realidade eu peguei dois porque... Ai meu Deus, caindo. Calma. Zóiuta. Nem experimentei ainda. Na verdade eu peguei o dois porque... Eu adorei fubar esse negócio aqui de colocar no meio do arroz. Dá um sabor, ó. E pode ser a comida de hospital que seja. Colocou esse aqui por cima, ficou uma maravilha. É um tipo de um pozinho fubar um temperinho. Sei lá o que que é. Mas é gostoso. Então eu separei aqui, ó, um pouquinho de arroz. Branco, branco, não tá sem arroz? Também encardido no molho do feijão e um pouco de farofa que tinha. Mas eu tentei tirar só o arroz. Mas não tem problema que aqui em casa eu não vou comer com arroz puro, né? Vai ser com arroz e feijão. Então tanto faz, né fubá? Então eu vou pegar primeiro, abrir o de ovo. Nós vê. Deixa eu abrir aqui primeiro pra nós ver o cheiro. Eu vou ver se é cheiro de ovo. Então vai que seja ovo bom pelo menos, né? Deixa eu ver. Não tem cheiro de ovo não, fubá. Tem cheiro de... Alga marinha. Vou pôr aqui, em cima desse aqui. O de ovo. Ai, tem um monte de pelotinha amarela. Deve ser o ovo. Já cedo, gente. É às 7 horas da manhã agora que eu tô gravando esse vídeo. Tá sendo meu café de manhã essas coisas. E agora vamos abrir? Abrir, olha. Vamos abrir? Ai, que roquidão, senhor, que eu tô. Deixa eu ver aqui. Nossa, esse tem cheiro de alga marinha também. Só que esse aqui é mais forte, fubá. Vou pôr aqui no outro. Ai, esse é bem verde. Meu Deus do céu. Vamos aproveitar agora e ver. É a melhor parte, né? Deixa eu beber um golo d'água aqui, que é pra descer o pigarro. E hoje não tá fácil, fubá. Vamos começar pelo de ovo. Vou experimentar aqui. Vamos ver se é gostoso. Ai, meu Deus. Hum. É ovo de bão, fubá. Nossa, o de ovo é mais temperado ainda. Ai, que delícia. Vocês vão perguntar pra mim, tem sabor de ovo? Não tem. Mas não é ruim, não. É uma delícia. Eu não consigo identificar o ovo aqui. Mas o que é gostoso é. Vamos pegar esse do wasabi. Tomar que seja gostoso. Tomar igual o Doritos. Aí eu ia soprando, mania de gente soprar comida, né? Vamos ver. Hum. Que gostoso. O do wasabi é mais gostoso ainda, fubá. Ele não tem aquele ardume do wasabi. Mas ai, é gostoso. Tem mais sabor de água marinha. Eu experimentava um bocadinho aqui com quem não quer nada. Hum. Gente, que delícia. Ai, queria parar por aqui. Vou ficar só experimentando esse. Mas tem mais coisa, fubá. Nós não podemos deixar pra trás. Vamos que vamos. Vamos experimentar essa aqui, fubá. Olha lá, que bonito. Olhando pra embalagem aqui, dá a impressão que é uma mandioca frita com salsinha. Vamos ler aqui atrás o que que é, fubá. Aqui eu não consigo saber. Salgadinho sabor sal e alga marinha. Deve ter sido temperado do sovaco ou da pequena sereia, né, querido? Vamos ver aqui. Mas não fala o que que é. Não fala, fubá, né, vamos ter que abrir aqui. Não fala do que que é feito. Mas deve ser salgadinho igual chips, né? Igual Elma chips, sei lá. Deixa eu abrir aqui daí. No Brasil devia ter salgadinho de alga marinha também. Deixa eu ver o cheiro. Não consigo identificar do que que é. Pegar por aí, fubá. Olha lá, ó. Parece batatinha. Mas pegando nele tem a textura dos cheetos. Vamos mastigar para ver o sabor, fubá. Pera aí. É louco de gostoso, fubá. Deixa eu pegar mais aqui. Só que eu derreco e rápido na boca. Então eu vou pegar mais. Ele é meio apimentadinho. Um pouco salgadinho. E tem sabor de alga marinha mesmo. Adorei. Mordendo ele, ele lembra aquele cheetos de requeijão. Só que é com um tipo de apimentadinho por cima, sabe? Mas lembra bastante. Ai, louco de gostoso. Devia ter no Brasil umas coisas dessas. Imagina, eu precisei viajar para o Japão, querida, para comprar essa aqui. Mentira. Mas queria poder ir. O próximo fubá, esse daqui, oiano, parece um peixinho, né? Mas não sei o que que é. Vamos ver o que que está escrito aqui. Imagina, salgadinho sabor piranha. Como essas irmãs. Salgadinho taco. Não, não falo o que que é. Ah, não. Aqui, ó. Sabor camarão, polvo e lula. Vamos ver qual que é o sabor do ex-presidente. Ai, senhor. Já vi aqui. Olha, vocês me esteem, viu, fubá? Não é qualquer youtuber que vem aqui fazer vídeo doente, não. Vocês me esteem. O meu cheiro. Nossa senhora. Tem um cheiro. Ai. Eu não vou falar do que que é o cheiro, fubá. Porque esse aqui é o canal de família, querida. É, sim. É um canal longo de família, mas... Ai, pense... Ai. Três dias sem tomar banho. Só assim por cima o cheiro. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha lá. Fubá, parece uma conchinha ou é um peixinho. Não sei o que que é. Olha lá. Vamos ver o sabor do que que é. Hum. É saboroso, fubá. Pensa que gostoso. Não consegui identificar o sabor, mas é louco de gostoso. Pera aí. Não consegui identificar o sabor. Chega a ser meio docinho até, sabe? Nossa, mas é bem gostoso mesmo. É mais suave. Ai, compensa, fubá. E a textura. Ai, que delícia. É bem crocantinho. Gente. Ai, que gostoso. Hoje eu tô sentindo que eu tô lavando a égua. Vamos... Esse daqui, fubá. É um salgadinho. Pelo que eu posso ver aqui, ó. Ele é sabor de maçã e mel. Ô, daí não devia ser salgadinho. Deveia ser um docinho, não é verdade? Não podia chamar salgadinho. Mas eu sei porque tá aqui escrito Honey e Apple. Gostaram do meu inglês, querida? Salgadinho de palito de mel e maçã. Tá escrito aqui atrás. É bom essas empresas que põem escrito do que é aqui atrás, né? Se a gente olha assim na frente, você não vai sabendo o que é. Se não tiver um desenho, um hierogrifo, alguma coisa, você não vai saber. Mas vamos ver o sabor. Pera aí. Tô com a mão engraxada, não tá nem abrindo mais. Deixa eu ver o cheiro, fubá. Pera aí. Um cheiro de açúcar queimado. Olha lá, ó. É tudo retorcido que nem rabo de porco. É salgadinho, mas é doce. Eu não tô entendendo. Eu vou ficar confuso. Eu vou morrer. Pera aí. Vamos experimentar, fubá. Gente, é gostoso, mas não é salgado. Eu poderia chamar de salgadinho. Tem que ser docinho mesmo. Ele lembra pipoca doce. Pura aquelas pipoca doce. O sabor. Mas a textura é a mesma coisa de morder uns cheetos. Hum. Só com uns cheetos mais durinhos. Como se o cheeto estivesse caramelado em volta. Gente, é uma delícia. Mas não é doce. Quer dizer, mas não é salgado. É doce. É muito gostoso. Nossa, no Brasil devia ter desse. Ou se tem, eu nunca vi, né, querida? Não mostraram pra mim ainda. Não apresentaram pra cadela aqui o sabor da doçura. Nossa, até agora o que eu mais gostei foi esse daqui. É diferente o sabor, mas é gostoso. Ai, meu Deus. Meu remédio. Ai, eu só ladeiro abaixo, fubá do céu. Deixa eu lá. Pegar meu remédio, senão... Aí, ó. Socorro. Tá aqui, ó. Eu imagino antigamente quando não tinha alarme. Como que o povo fazia? Imagina, era esquecer do horário. Amanhecia com a língua pra fora da boca. Deixa eu tomar o meu. Ouvida, viu? Bom, fubá, qual que nós tava aqui? Ah, agora eu vou experimentar essa bolachinha de blueberry. Parece que é uma maravilha, fubá. Eu peguei só por causa dessa frutinha. Essa aqui não tem no Brasil? Ou tem? Tem plantado no que tava na sua casa? Porque no quintal da casa da mãe é só goiaba. Mentira, no quintal da mãe tem um monte de fruta, mas não tem essa. Vamos abrir aqui mais vezes. Não, não li a descrição pra vocês ainda, né? É cookie sabor blueberry. Só isso tá escrito. Pera lá. Ai, tem uma bandejinha aqui cheia, ó. Ó, tem várias na bandejinha. Vou pegar uma aqui, fubá, pra ver. Ai, que bonitinho, roxinho, né? Ai, vem uma bolachinha seca aqui dentro, ó lá. Ai. Nossa, que cheiro gostoso. Pensa num negócio perfumado. Vou abrir aqui pra vocês verem. Daí tenta ter o recheio do negócio. Vamos experimentar, fubá. Vamos experimentar que você tem que estar juntando o guspo na boca do seio. Vamos ver. Hum. Que gostoso. Ele lembra, fubá, o sabor da uva. Ai, que delícia. Ele é crocante por fora, bem maciozinho por dentro. E o recheio é bem estiquento, sabe? Deixa eu ver o bordeiro também. Hum. Adorei isso aqui, fubá, essa bolachinha. E agora, fubá, o derradeiro que nós vamos experimentar aqui é esse negócio que eu não sei do que que se trata. Eu comprei porque lembrou da traquinas verde. Lembra da traquinas verde que nós comia? Não existe mais a bendita. A gente comia um pacote de traquinas verde e no outro dia a gente ia no vaso fazer o número 2. Saía verde também, fubá. Pensa de corante que tinha, né? Então isso aqui, ó, tá escrito. Biscoito, não. Biscoito com recheio sabor chá verde. Nossa. Vamos experimentar o altar do biscoito, né? Vamos ver aqui. Nossa, esse pacote japonês é bonito, né? Ai, tem que abrir aqui também. Ai, tem uma bandejinha aqui dentro. Olha lá, tem um monte. Deixa eu ver o cheiro. Não é que tem cheiro de chá? Mas não chá feito, tem cheiro de chá mate. Antes de você fazer, sabe, o pozinho do chá mate? Tem puro aquele cheiro. Pegar aqui o biscoito. Olha aqui no pacote, parece que é maior, né? Olha o tamanho do carocinho. Ai, meu Deus do céu. Será que eu... Que jeito que eu como isso? Tô mordendo, né? Vai comer que é jeito. Eu não sei se eu separo, igual a fase que a bolachinha é encheada. Não, vou comer assim pra nós saber o sabor certo. Vamos ver. Hum, é gostoso, Pubá. Você sente um aroma na boca de chá. Mas ele é docinho. Ele não lembra chá verde, porque chá verde é amargo, né? Isso aqui lembra chá mate. Hum, louco de gostoso, Pubá. Ai, hoje eu lavei a égua. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham abatado as curiosidades de vocês, das coisas japonesas aqui. Qualquer hora que eu for em outra cidade grande, se tiver a loja de as coisas diferentes, eu pego lá pra trazer aqui pra vocês. Hoje eu adorei tudo, Pubá. Tava tudo louco de gostoso e maravilhoso. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeos pra vocês. Vocês podem dar uma fuçada como quem não quer nada. Traga a sua vizinha aqui pro canal, Pubá. Fala aí, você tá experimentando umas coisas japonesas aqui, ó. É indescritivo, ninguém sabe de onde veio e pra onde vai. Daí faça ela se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Pubá. Nem que a sua voz esteja falhando, seus olhos estejam grudando, que nem o meu. Tchau, até o próximo vídeo.